Ao completar 10 anos de ações itinerantes de conscientização, de detecção precoce e tratamento do câncer de mama, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia vem ofertar mais de 14 mil exames de mamografia para a capital e o interior da Bahia. Os exames serão realizados em mulheres de 40, gravem bem, de 40 a 69 anos de idade, com horário previamente marcado. Estamos numa pandemia e precisamos evitar as aglomerações. O site é www.saude.ba.gov.br. Quem for do interior, temos as 21 policlínicas regionais de saúde que ofertarão os exames de mamografia. O agendamento deve ser feito nos postos de saúde das secretarias municipais dos seus municípios. Marque seu exame, pois o diagnóstico precoce pode levar à cura em 90% dos casos. Faça com mais de 800 mil mulheres que realizaram mamografia nesse programa itinerante na última década. Cuidado, a gente sente no peito. Cuidado, a gente sente no peito. Cuidado, a gente sente no peito.